Música Senhoras e senhores telespectadores do canal 17, UNITV, muito boa tarde. É com grande alegria que iniciamos o programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Excepcionalmente o programa de hoje, será todo ele dedicado à solenidade de entrega do título de intelectual do ano 2010 à professora Neide Barros Rego, evento realizado no último sábado, dia 11, na Universidade Unipli. Cerca de 300 pessoas compareceram a esse evento para felicitar a homenageada. Estiveram presentes vários presidentes de instituições culturais, não só aqui do município de Niterói, como também de outros municípios do Estado e também personalidades ligadas à vida cultural de outros municípios e outros estados. Lembro-me de algumas presenças, como o presidente da Academia Fluminense de Letras, doutor Edmo Rodrigues Luterbach, da Academia Niteroense de Letras, doutor Jorge Fernando Loretti, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, professor Marcos Vinícius Macedo Varela, a vice-presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras, professora Márcia Pessanha, o presidente da União Brasileira de Trovadores de Niterói, doutor Milton Nunes Loureiro, a diretora do Centro Cultural Maria Sabina, evidentemente a nossa grande homenageada, Neide Barros Rego, o presidente do Grupo Mônaco de Cultura, o Luiz Antônio Pimentel, com seus 98 anos e informa, também a presidente Leda Mendes Jorge, da Associação Literoense de Escritores, o presidente da Univerte, doutor Valdir de Bragança, o presidente do IFEC, o professor Raimundo Stelling, entre tantas e tantas outras personalidades que enriqueceram essa grande homenagem que foi prestada à professora, declamadora, poetisa, e tantas a professora Neide Barros Rego. Também na ocasião, foi entregue pelo vereador Renatinho, uma moção da Câmara Municipal de Vereadores, felicitando a homenageada pelo título conquistado. Também foi entregue a Neide Barros Rego a medalha Joaquim Nabuco, oferecido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Também foram enviados diversos telegramas, mensagens, não só do município, como também de outros estados, e também do exterior. Então, parabéns à Neide por todo esse trabalho, essas homenagens, e realmente é mais uma homenagem que se presta a essa figura que muito tem contribuído para com a cultura de nossa cidade. A filmagem, essa edição especial do programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, uma homenagem, repito, que se presta a Neide Barros Rego. Também quero comunicar que esse programa terá, será reprisado na quinta-feira, às 21 horas, sexta-feira, às 9 horas da manhã, e sábado, às 16 horas. Então, repito que foi um evento marcante aqui em Niterói, é um dos principais acontecimentos que ocorre em nossa cidade. O prêmio foi muito bem aplaudido por todos que militam na área cultural pela trajetória, pela contribuição que a Neide faz aqui em nossa cidade. Também quero felicitar ao doutor Edmo Rodrigues Luterbach, que, em nome da Livraria Ideal e o Grupo Mônaco de Cultura, fez a saudação, a homenageada. Realmente, o doutor Edmo foi escolhido pela Livraria Ideal e o Grupo Mônaco de Cultura para saudá-la, porque é uma figura que todos nós sabemos da sua importância, é um belíssimo orador, também muito tem contribuído para o nosso movimento. É um cantagalense que se dedica às letras há muitos e muitos anos, profundo conhecedor das obras de Euclides da Cunha, Eduardo Chapô Prevô, Américo de Castro, Amélia Tomás, José Carlos Rodrigues e tantos outros cantagalenses ilustres. Realmente, o município de Cantagalo nos deu figuras de grande importância na história brasileira. E, com isso, passamos, nesse momento, a filmagem do evento da entrega do título de intelectual do ano, realizado no último dia 11. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns a Neide Barros Rego. Convidamos o presidente da Academia Fluminense de Letras, Edmo Rodrigues Luterbach, para, em nome da Livra Ideal e do Grupo Mônaco de Cultura, saudar a homenageada professora Neide Barros Rego. Ilustríssimo senhor Carlos Mônaco, presidente desta soberanidade, ilustre integrante da mesa, senhoras e senhores, caríssimo intelectual do ano 2010, Neide Barros Rego. Senhoras e senhores, gostaríamos de ser o possuidor de fatos, recursos, premonícios nesta bem afortunada hora da manhã de 11 de dezembro para saudar, em nome do Grupo Mônaco de Cultura, aquela que foi eleita intelectual do ano 2010, a declamadora, a poetisa, a professora, a tradutora, a cantatriz, Neide Barros Rego. Alcandorada posição a nossa. Obrigado, obrigado, homem. Desejaríamos possuir o que o professor José Ventura Bosco, da Escola Normal de Niterói, ensinava na sua apreciadíssima obra, quase centenária, Lições de Literatura Brasileira, editada em 1912 em Niterói. Gostaria de ter a faculdade de exprimir o pensamento de modo convincente para produzir o deleite, a perdoação e a convicção. O deleite por meio da beleza da forma, a persuasão por meio da emoção ou impulso e a convicção através dos conhecimentos adquiridos. com estes gêneros estaríamos hábitos para proferir uma saudação com insuperável e oponência. Assim, estaria completo o nosso crescido júbilo ao falar à distintíssima confreira da classe Belas Artes da Carimbia Fulminense de Letras, a hora que se prepara para ela receber a placa especialmente confeccionada com título grandíssimo intelectual do ano. Somente é otorgado a personalidade de reconhecidos Belas Artes. Louvamos o acerto do Grupo Mônaco de Cultura e da Livraria Ideal pela indicação justa da Acadêmica Rei de Barros Ego, hora elevada a mais uma posição de destaque no seu currículo. É uma alegria para nós contemplar tantas presenças ilustres da intelectualidade interoense e admiradores de outras plagas que vêm ver, ouvir e ovacionar a homenageada. Parabéns! Parabéns aos acadêmicos Carlos Silvestre Mônaco e Luiz Antônio Pimentel. Nossas congratulações também ao Grupo Mônaco de Cultura pela feliz indicação do nome que recebeu a chancela do nosso meio cultural. Mas que é ser intelectual para merecer tão significativo título? E por que afirmamos ter sido justos, justíssimos, o julgamento do Grupo Mônaco de Cultura, aprovando o nome de Rei de Barros e Regno entre centenas de intelectuais? Tomamos por empréstimo palavras de eruditos em assuntos de natureza relevante. intelectual é a pessoa que vive predominantemente do intelecto, pessoa que desde cedo passou a conviver e viver com livros conhecidos por guardas da inteligência, depositários da experiência, padrão da memória dos que nos precederam sobre a terra, também definidos como tesouro dos remédios da alma, título que lhe deu um rei do Egito, Osimantias, lembrado por Paulino Soares de Sousa em sua obra Conversas Bibliográficas, editada em 1917. Observamos que o intelectual demonstra gosto e interesse pela cultura, pela literatura, pela música, pelas artes em geral. O intelectual possui capacidade para ler, ouvir e compreender que deixa transparecer discernimento em genho, lucidez, perficácia. Que tem talento para criar, para interpretar e para transmitir. Nem que se ocupa de todas as atividades por nós referidas com dedicação e atenção aprofundada, buscando sempre, sempre fazer o melhor. Aqui, pulsou o ginásio, o ginasial no Liceu de Peçanha e o normal Instituto de Educação Ismael Ismael Boutin, concluída em 1957. Adolescente, matriculou-se na escola de teatro Martins Pena, no Rio, cujo diretor era o literoense Luiz Peixoto. Lá frequentou, em 1953, aulas de balé clássico. Mais tarde, o poeta e compositor lhe ofertou seu livro Poesia de Luiz Peixoto, publicado pela editora Brasil-América Limitada, enriquecido com o autógrafo que ela guarda com muito carinho, a grande declamadora Neide Barro Revo, com sincera admiração. Rio, 23 de novembro de 1963. No tempo de novado, iniciou ela os estudos de canto lírico com a professora Márcia Checova Kelnera. Em 1958, por concurso, ingressou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando o Nicarói era ainda capital e mesmo trabalhando, estudou a arte de dizer durante quatro anos no curso Olavo Bilac Rio, dirigido pela famosa poetisa e declamadora Maria Sabina de Albuquerque, a primeira mulher a ingressar numa academia de letras no Brasil. Academia Pedro II, 1928, atual Academia Carioca de Letras. O diploma do curso completo de declamação e dicção, a nossa homenageada recebeu das mãos de sua professora no dia 5 de janeiro de 1964, após prova pública que constou de um recital que interpretou 21 poemas de diferentes autores de gênero realizados no Teatro Municipal do Nicarói. Antes, porém, de terminar o curso, Neide já era procurada por pessoas que queriam estudar declamação e por mães que desejavam matricular para as filhas. Sentindo o desejo de transmitir os ensinamentos recebidos da Mestra Maria Cabina, animou-se e em 24 de junho de 1961 começou a dar a obra. Suas primeiras alunas, Ana Maria e Ana Lúcia, de 10 anos, foram as gêmeas Aninha e Lucinha, filhas do médico Miguel de Freitas Pereira e de sua e dona Lúcia. Ao organizar o primeiro recital, Neide sentiu a necessidade de colocar o programa no nome do curso e, para homenagear sua professora de arte de dizer, deu o nome de curso Maria Sabina. Ainda na década de 60, fez o curso de administração pública da Fundação Gênero Vargas, concluindo com maior nota entre os participantes de diversas unidades da federação, cujo diploma lhe foi entregue pelo seu marido Valmir Ventura Arrego, ao tempo diretor da Secretaria da Assembleia Legislativa. De 1973 a 87, ela fez o curso com a boliviana Frida Alonso, fez o palé clássico, Mestra querida, que saudade de você. Conquistou o primeiro lugar em 1974 um vestibular da Faculdade de Ciência Administrativa de Barra Mansa, ingressando no curso de administração de empresa. No ano seguinte, transferiu-se para a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, onde cursou mais um semestre. Viu-se, contudo, impedido de continuar. O apego de Leide à poesia e à música não desapareceu. Sempre com o apoio de Valmir, que também declama e faz sucesso. no Centro Cultural Maria Sabina, em Academias de Letras, teatros, em outros locais, ela homenageou inúmeros poetas, realizou centenas de apresentações individuais e coletivas, nunca se putou a colaborar em recitais pelos licenciais. Depois do sucesso da apresentação em grupo do Teatro Municipal do Interói, 28 de outubro de 1985, no recital em benefício das vítimas do terremoto no México, as declamadoras Neide, Gracinha Rego, Marie Prat, desaparecida, Barreiro e Patrícia Maria Santos, todas as alunas de Maria Sabina decidiram formar um grupo a que deram nome de Grupo Luânce. No ano seguinte, no mesmo Teatro João Peitano em Liderói, o Grupo Luânce apresentou um recital em que foram reclamadas produções de 50 poetas de Liderói. Naquela noite memorável, com o apoio do prefeito Valdemir de Bragança, foi distribuído ao público o livreiro intitulado Niterói Faz e Diz Poesia, editado pela Secretaria Municipal de Administração, tendo à frente o acadêmico Lirio Moraes. Recentemente, comemoramos o Jubileu de Prada do Grupo Luânce em almoço na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa no Rio de Janeiro, onde compareceram 30 pessoas entre acadêmicos, declamadores e amigos. Em 1994, Neide organizou e publicou a antologia Água Escondida, da qual participaram 234 poetas. É Parnaso, modelo, sempre lido, relido e consultado pelos 229 compatrizes de 15 estados brasileiros e mais cinco aéreas de outros países Espanha, Polônia, Portugal, Romênia e Uruguai, que ali têm inserido suas produções. Na visão de Marcos Almir Madeira, um dos prefaciadores desse extraordinário Florel e Léio, Água Escondida, Este livro é uma lição de fraternidade, entrelaça vocações e talentos que brotaram noutras terras progrentes, criaturas que não viram a primeira luz em Niterói, umas tantas que de outros estados vieram e até mesmo de outros continentes, mas aqui fincaram seus pilares da criatividade pródiga sob a inspiração dos nossos mais genuínos valores vocais. Um outro prefácio por nós escrito dissemos naquela época aplaudimos a coragem de Neide barro grego, mineira que conquistou a elite intelectual da terra de Araribóia, da qual faz parte, e sobressai pelos seus reconhecidos predicados. A cidadã niteroense que tanto nos tem impressionado com recitais e declamação, encanta-nos agora com uma crestomatia riquíssima ornamentada com seus sonetos cicatrizes. A poetisa sabe admirar, sabe distinguir o que é belo, externar seus sentimentos, sabe exprimir os cem versos, esinha, declamadora, ama a arte poética, o que é próprio dos talentos leves e avançados. Quem conhece a produção literária e poética de Neide, observa o quanto já produziu ela na área intelectual. Participou de mais de uma centena de antologias e de comissões julgadoras e de dezenas de concursos de poesia e de dramas, sempre admirando a poesia, deusa favorita e sublime célula mater das grandes literaturas mundiais, disseram amigos. Neide possui trabalhos em prosa e poesia publicada em revistas de Esperanto do Brasil, da Bulgária, da Suíça, da Holanda e da Rússia e mantém correspondência com o esperantista de diversos países na língua internacional. Foi premiada ainda em diversos concursos internacionais de poesia na língua de Islamenrov, na Bulgária em 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, na Holanda 2005 e 2006, na Rússia 2009 e hoje Neide é membro vitalício e delegado da Associação Universal de Esperanto com sede na Holanda especializada em poesia e declamação. tem participado de congressos de Esperanto realizados no Brasil e no exterior. Por suas atividades, recebeu o diploma de a maior colaboradora da Liga Brasileira de Esperanto no ano 2000. Das participações internacionais, podemos citar a de Viena, Áustria, em 1992 e a de Montpellier, França, 1998, nas quais declamou e cantou no coral internacional ao lado de cantores de mais de 50 países. Responsável pela página do Centro Cultural Maria Sabina, Neide faz parte do Conselho Editorial do Literato do Jornal das Letras de Niterói. Além da Academia Fulminense de Letras, pertence a Academia Niteróiense de Letras, a Academia Babacenense de Letras do Rio, Cidade Maravilhosa, a Academia Nacional de Letras e Artes e outras nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais. Integra ainda entidades esperantistas nos âmbitos internacional, nacional, estadual, municipal. É diretora de cursos do Clube Esperanto de Niterói, criado em 1906 por um grupo liderados por Everardo Bacózia, literoense, que foi membro da Academia Fulminense de Letras. É membro honorário do Cenaco Fulminense de História e Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, Associação Niteroense de Escritores, União Brasileira de Provadores, Sessão de Niterói, Grupo Mônaco de Cultura, Universidade Aberta à Terceira Idade. Quanta alegria deu lei da sociedade niteroense, da juventude niteroense, da mocidade desta niterói, aqueles que tiveram a aventura de a contemplar em recitais de poesia, aplaudindo-a em recitais de canto. Toda a Niterói a conhece. Já a aplaudiu em teatros, em conselhos, em recitais, em clubes, academias, letras, institutos históricos, universidades, assembleia legislativa, casas de cultura, em congressos esperanços, nacionais e internacionais. por isso, não vacilamos em afirmar que a intelectual do ano 2010 possui predicado o suficiente para representar a nossa intelectualidade. Ilustres componentes da mesa, prezadíssimos convidados, o momento é de encontro, o momento é de confraternização entre intelectuais, amigos, colegas e familiares, o momento de emoção, alegria e gratidão. gratidão a todos, autoridades e acadêmicos, representantes de instituições desta e de outras cidades. Gratidão a todos que aqui vieram. Agradeço a Deus que me permitiu estar aqui na altura dos meus 72 anos com saúde e entusiasmo para participar desta solenidade. sou gratíssima ao meu amigo e confrade Edmo Rodrigues do Terbar, que me saudou hoje com palavras tão generosas. Quero fazer um agradecimento muito especial ao presidente do Grupo Mônaco de Cultura, essa pessoa queridíssima por todos, Carlos Mônaco, Carlinhos para uns, Mônaco para outros, com sua modéstia, simplicidade, quase timidez, passeia tranquilo no meio intelectual, entre políticos, jornalistas e amigos. Ele é respeitado, tem prestígio, Carlos Mônaco merece todo o nosso carinho e nossa admiração. É imprescindível externar meus agradecimentos também ao decano Luiz Antônio Pimentel, presidente do Grupo Mônaco de Cultura. Pimentel, autor do Raicai, que me enche de orgulho, lei de Barros Rego, deusa da Califazia, brilha em Novo Olímpio. Gostei tanto que mandei imprimi-lo nos guardanapos do coquetel que ofereci por ocasião de minha posse na Academia Fluminense de Letras. O poeta Luiz Antônio Pimentel, que recentemente recebeu um lindo troféu por ter sido, aos 98 anos, o participante de idade maior declamando no Centro Cultural Maria Sabina. Com o nosso tradição nessa literórica? A eleição pelo Grupo Mônaco de Cultura tinha uma personalidade da área cultural para receber o título de intelectual do ano e a data fixada para a solenidade o segundo sábado de dezembro. Os eventos já ocorreram na Fundação Municipal de Educação, no Clube Central de Niterói, no Teatro da UF, no Clube Português de Niterói, no Calçadão da Cultura e até na residência de um homenageado, como foi o caso de Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes em 1929. No mês de setembro, o Jornal de Santa Rosa publicou uma entrevista minha. Há a pergunta do jornalista Júlio Vasco o que representa para você ter sido escolhido intelectual do ano 2010 de Niterói? Respondido. Representa uma honraria inexedível que vai enriquecer lindamente o meu currículo. é, no dizer de Carlos Mônaco, um reconhecimento de minha trajetória no movimento cultural de Niterói. Foi uma surpresa para mim. Ainda estou assustada porque carregar esse título é muita responsabilidade. Enquanto entidades outorgam títulos e elegem inúmeras pessoas, a placa de prata de intelectual do ano é conferida pelo grupo Mônaco de Cultura uma vez por ano a apenas uma personalidade. Sinto-me comovida com o destaque. Reafio que é uma responsabilidade enorme carregar esse título. Aquele que o recebe fica visado. Jamais poderá cometer um desfise que desmereça sua honraria. Comparo ao caso da moça eleita desbrasil. Ela jamais poderá engordar, ficar velha, andar mal arrumada, cometer erros gramaticais, etc. Quero falar do meu amor por Niterói. Aqui cheguei aos 12 anos de idade com minha família. Aqui estudei, me formei no Instituto de Educação de Niterói. Conheci Valmir com quem me casei depois de 4 anos de namoro e 4 de noivado. E de sempre me incentivou. Essa cidade que amo ainda era a capital quando comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 1958. Comecei a ensinar a arte de dizer em 1961 e fundei o curso Maria Sabina. Aqui nasceram meus filhos Marcelo e Marisa e meus 5 netos Gabriela, Rafael, Felipe, João Marcelo e Lucas. Na cidade Sorriso adquiri amigos, conheci artistas e intelectuais. E aqui pretendo viver até o fim. Não posso esquecer meu saudoso irmão Nildo Martírio de Barros que me levou para estudar declamação com Marli Prates assim que chegamos de Minas Gerais em 1951. Recordo meus pais e irmãos que sempre me incentivaram. Meu pai costumava declamar poemas de Guerra Junqueiro, Capul da Paixão Cearense e de outros. Minha homenagem a eles. Meu reconhecimento a Fernando de Oliveira Rodrigues, autor do projeto de resolução que me concedeu o título de Cidadã Honorária de Niterói em 1992. Devo isso também à Cireia. A Cireia que falou para ele a vereadora Maria Ivone a medalha José Clemente Pereira a vereador Carlos Alberto Magaldi a medalha José Cândido de Carvalho também recebi a medalha Tiradentes concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao deputado Barbosa Lemos que me deu o diploma e a obra em trindade também a medalha. Moções e diplomas e números recebi ao longo de 50 anos de minhas atividades ligadas à poesia e à arte de dizer. A palavra intelectual está intimamente ligada à palavra livro. Carlinhos lida com livros. Isso e a bondade ele herdou de seu pai Silvestre Mônaco a quem não conheci mas sobre quem somente ouça elogios. Ainda ressoam em meus ouvidos as palavras doutor Jorge Loretti intelectual do ano 2008 ao agradecer a homenagem que lhe prestou o IFEC Instituto Iberoamericano de Fomento à Educação Cultura e Ciência por iniciativa do chanceler Raimundo Nery Stegni este ano. Silvestre Mônaco não doava apenas livros ele doava sonhos. A propósito quero prestar uma homenagem ao Mônaco que lida com livros lendo o poema do escritor ilustrador e pesquisador paulista Ricardo Azevedo dentro do livro tem partida tem viagem tem estrada tem caminho tem procura tem destino lá dentro do livro tem princesa tem herói tem fada tem feiticeira tem gigante tem bandido lá dentro do livro quanto mito quanta lenda quanta saga quanto dito quanto caso quanto conto lá dentro do livro tem tragédia tem comédia tem teatro tem poesia tem romance tem suspense lá dentro do livro tem passado tem presente tem futuro tem moderno tem o velho tem o novo lá dentro do livro tem verdade tem mentira tem juízo tem loucura tem ciência tem bobagem lá dentro do livro tem estudo tem ensino tem lição tem exercício tem pergunta tem resposta lá dentro do livro quanta regra quanta norma quanta ordem e quanta lei quanta moral quanto exemplo lá dentro do livro tem imagem tem pintura tem desenho tem gravura tem estampa tem figura lá dentro do livro tem desejo tem vontade tem projeto tem trabalho tem fracasso tem sucesso lá dentro do livro quanta gente quanto sonho quanta história quanto invento quanta arte quanta vida há dentro do livro amor com licença conheceram a viagem a campo grande uma homenagem que me fizeram e eu gostei muito e trouxe pra você em 1994 tive a felicidade de organizar e publicar a antologia água escondida com 234 poetas nascidos e ou residentes em Niterói e eu tive a colaboração do Vanderlei Franciscone meu revisor Leusa Pessanha Edmo Rodrigues do Tevar tantas pessoas colaboraram Armando Vaz por isso que ficou tão bom o livro a época todos ainda estavam entre nós passados 16 anos muitos deles se encantaram mesmo assim suas produções suas fotos e seus dados biográficos estão sendo divulgados desde novembro de 2009 o site NIT Negócios criado pelo jornalista Ricardo Oliveira está homenageando os integrantes da antologia a cada semana é acrescentado um autor a página é muito visitada já foram apresentados 51 poetas é para mim uma grande satisfação constatar que dos 24 detentores do título de intelectual do ano 15 participaram Tiago Escondida praticamente dois terços são eles a Laura Eduardo Cizinho a Maria Grego Anjo do Longo Carlos Tortelli Rodrigues da Costa Edmo Rodrigues do Terbar Geraldo Montedoni Bezerra de Menezes Horácio Pacheco José Hinaldo Alves Alonso Luiz Antônio Pimentel Lia de Sebastião Guimarães de Almeida Maria da Conceição Pires de Nelo Miguel Coelho da Silva Milton Mundes Bondeiro Neide Barros Rego e Vandermino Teixeira Leite Neto quanto aos outros que não figuram na antologia os jornalistas Alberto Torres e Lu Pacheco os juristas Aluísio Tavares Picanço e Jorge Fernando Floretti a teatróloga Maria Jacinta que foi minha professora de francês no Ticeu os livreiros Aníbal Bragança e Carlos Monaco e o professor Nilo Neves se eram também poetas eu desconheci no próximo o intelectual do ano 1989 Raul de Oliveira Rodrigues que era poeta já havia falecido quando foi publicado a antologia em 1994 e Jaci Pacheco e muitos outros que eram poetas na época não entraram porque só fizemos de poetas vivos na ocasião no próximo ano 2011 estaremos comemorando o Jubileu de Ouro do curso Maria Sabina aproveitando essa efeméride pretendo publicar mais dois livros um deles Maria Sabina Suas Memórias e Nossas Lembranças que estou preparando há 13 anos minha saudosa Mestra Mineira de Barbacena nascida em 6 de dezembro de 1898 merece nossos louvores pela sua cultura e educação pela beleza de seus contos e de suas poesias por dedicar a vida a defesa dos direitos da mulher ao estilo da arte de dizer e a arte poética octogenária perfeitamente lúcida ágil esteve em plena atividade ensinando e escrevendo poesias organizando recitais maravilhosos nos quais nunca se repetia preparando textos efetuando águas pesquisas bibliográficas ensaiando participantes e dirigindo apresentações nós a admirávamos pelo cuidado com a aparência pessoal mesmo que fosse para receber uma aluna aos 6 anos veio residir em Niterói na praia de Caraí em 1910 passou a residir no Rio de Janeiro onde faleceu aos 92 anos de idade em 17 de julho de 1991 outro livro que pretendo lançar no próximo ano será Bilingue com produções originais minhas em prosa e em versos além de alguns trabalhos algumas traduções receberá o nome de Colheita em Esperanto Ricordo neste estará inserida a palestra conferida pelo Dr. Paulo Sérgio Viana em Esperanto bem como a tradução para o português feita por mim nosso amigo o livro um pouco de história e de curiosidades achei interessante e selecionei alguns trechos adequados para este momento costuma-se afirmar que a invenção mais importante feita um dia pelo homem foi a roda provavelmente sim roda permite movimento e movimento significa progresso entretanto se fossem relacionadas as dez principais invenções da história certamente o livro estaria entre elas o livro é a roda do pensamento a história desse importante objeto com o qual hoje nós convivemos sem prestar atenção de fato é uma longa epopeia cheia de buscas e de curiosa evolução ela diz respeito ao esforço constante dos homens para transmitirem a outros seus conhecimentos experiências pensamentos e aqueles que são indiferentes a eles o argentino Jorge Luiz Borges 1889 1986 acertou quando disse sobre o livro microscópio e telescópio são o prolongamento de nossos olhos o telefone prolongamento de nossa voz além disso temos arados e espadas que prolongam nossos braços entretanto o livro é algo diferente é o prolongamento de nossa memória e de nossa imaginação amigos este dia 11 de dezembro jamais se apagará de minha memória agradeço mais uma vez aos que me proporcionaram esta alegria este privilégio aos meus ex-colegas da Assembleia Legislativa aos meus co-idealistas meus samirianos esperantistas aos meus confrades nas diversas academias meus professores meus alunos meus amigos e meus familiares somente quem já recebeu este honroso título compreende o que estou sentindo também à imprensa meus agradecimentos pelas notícias sobre minha atuação do meio cultural e social o Fluminense Globo Jornal de Caraí Jornal de Santa Rosa Opção TV UF e vários sites o Literato Jornal das Letras de Literói que é uma vitória de Carlos Mônaco junto à Secretaria de Cultura o Literato que é um privilégio dos literoenses quando os intelectuais de outras cidades o exaltam e elogiam agradeço aos caríssimos Carlos Mônaco e Luiz Antônio Pimentel por haverem voltado a mim o seu pensamento no instante em que procuravam alguém para homenagear destacando-me entre tantas personalidades merecedoras se eu já me orgulhava de minhas atividades literárias em especial a poesia e a arte de dizer que já se estendem por mais de meio século o reconhecimento do Grupo Mônaco de Cultura faz crescer esse orgulho me faz prometer que continuarei até quando Deus permitir dedicando a maior parte de minhas horas a esse labor tão prazeroso o de levar através da música e da poesia a emoção a beleza e a alegria para a construção de um mundo melhor por isso eu faço uma convocação levemos a poesia a toda parte tenham vida em nossa garganta as palavras sepultadas no papel livres de preconceito levemos a poesia a todos os lugares salões praças teatros e bares toda a gente necessita de arte versos de amor canções de paz orações sonho emoção alegria mensagens aos corações sejamos capazes de despertar nos homens ricos e pobres de várias crenças e raças a esperança consciência reflexão levemos a poesia a toda parte é esta a nossa missão a livraria o ideal e o grupo monagro cultura sejam felizes com a força do movimento literário em literói um dos mais poderosos de nosso estado como vem mostrando os órgãos de imprensa o literato e seus quatro primeiros números e a tv canal 17 e a tv da uf atribuímos esse grande êxito às instituições literárias que são indústrias de membros e diversos outros escritores por tantas e belas promoções como ocorrendo no ano de 2010 desejamos muito sucesso em suas iniciativas e Transcrição e Legendas Pedro Negri